Amanhã é domingo, amanhã é domingo dia 25 de agosto e é pra você ficar preparada pra uma grande emoção. Amanhã é domingo, Deus está te avisando com 24 horas de antecedência, pra você ficar preparada pra uma grande emoção, uma surpresa, que vai gerar em você uma grande emoção. E quando eu falei Deus, algumas pessoas saíram dessa revelação, mas Deus falou pra mim, fica em paz profeta, que eu vou falar pessoalmente, vou falar no particular com uma pessoa em especial, uma pessoa de muita fé. Hoje é sábado e essa revelação não parou por um acaso na tua foio não, essa revelação não parou por coincidência na tua foio não. É Deus se revelando pra você. É Deus falando com você. Pode preparar o teu coração, já salva esse vídeo, porque vai ter uma grande surpresa de Deus. Você vai me seguir aqui que você vai vir dar o testemunho. Você vai vir dar o testemunho e você vai colocar o teu nome pra receber uma oração profética, uma oração forte. Porque o Deus de surpresas, o Deus de surpresas, vai agir ao teu favor. O Deus dono do ouro, dono da prata, vai agir ao teu favor. E ainda que o adversário não queira, ainda que o adversário tenha se levantado pra tentar te prejudicar e te paralisar, o Senhor, o nosso Deus, manda eu te dizer, eu vou mostrar que eu sou contigo. Eu vi uma grande alegria, olha, uma grande alegria chegando. Só que sabe o que é mais interessante? É que Deus não me revela. Eu tô aqui em comunhão e sintonia, Deus não me revela o que vai acontecer. Porque eu sinto que o céu quer te surpreender e ele não vai te falar o que é, mas que vai acontecer. Ele não vai te falar o que é, mas que vai acontecer. É só amanhã que você vai ver. Eu não sei se é financeiro, se é uma alegria entre, assim, alguém te pedindo perdão, uma reconstituição, uma amizade que tava muito... Alguma coisa vai acontecer. No dia de amanhã, 25 de agosto. E quando acontecer, você vai dizer... Você vai dizer, foi o Senhor que me visitou, porque Deus já havia me avisado. Deus já havia me avisado. Meu Deus, é muito forte. Teu olho vai tá cheio de lágrima, teu coração cheio de esperança, mas vai ser a alegria, lágrima de alegria do céu. Amém? Vou orar por você. E após a oração, você vai determinar com fé nos comentários. Eu tomo posse em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, agora eu tô determinando a honra, a bênção, a manifestação do teu milagre sobre a vida dessa ovelha. Que todo projeto do mal seja neutralizado. Caia por terra agora, em nome de Jesus. Toma posse.